Olá minhas divas e meus divos, tudo bom com vocês? Quem ainda não me segue, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá me seguir Arroba Ingrid Rajo Viu que eu postei nos stories um tempo atrás, deve ter um mês mais ou menos Perguntando a vocês o que vocês queriam acompanhar aqui no canal Já que todo mundo está em quarentena, a rotina de todo mundo mudou Então não adianta eu trazer pra vocês vídeo de look de inverno Já que tá todo mundo em casa, ninguém tá saindo Então não há necessidade de eu trazer esse tipo de vídeo agora, nesse exato momento Então eu fiz várias enquetes e eu perguntei se vocês queriam ver looks do dia Ou looks confortáveis pra ficar na quarentena E a maioria votou que queria looks confortáveis pra usar na quarentena E aqui estou eu, eu separei algumas coisas que eu estou usando Mas fica a critério de cada um, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua personalidade Então você usa o que te agradar Eu até fiz algumas anotações aqui no meu bloco de notas, que depois eu vou ler pra vocês Vamos para a primeira dica A primeira dica é o uso de pijamas Sim, quem não gosta de ficar de pijama em casa, ainda mais aquele pijama confortável Aquele pijama de algodão, o ideal é que seja pijama de algodão Mas deixando claro, gente, que não é legal a gente usar pijama todos os dias da quarentena Por quê? Porque nós vamos ter baixa autoestima Então o ideal é você intercalar os looks confortáveis Você pode usar short ou saia larguinho Eu estou usando muito short e saia larguinho dentro de casa Você pode usar moletom, moletom também é confortável e de preferência algodão Acho que todo mundo gosta de moletom, ainda mais aquele moletom quentinho E agora a gente está chegando no inverno, melhor ainda Você pode usar camiseta de algodão Você pode usar vestido de algodão, aquele vestido larguinho Eu também estou usando muito vestido aqui dentro de casa E estou usando muito sem sutiã O nosso corpo está agradecendo sem o uso do sutiã Já é comprovado cientificamente Eu vou deixar todos os links, todas as fontes aqui no box de descrição Porque, gente, eu sempre ouvi da minha ginecologista Que é importante, sim, a gente não usar sutiã todos os dias E usar sempre calcinha de algodão para deixar a região íntima mais arejada Minha ginecologista também sempre falou para eu não usar calça jeans todos os dias Eu lembro que quando eu trabalhava no centro da cidade, no Rio, aqui no Rio Eu intercalava os dias Eu usava uma calça justa, calça skinny Porque a mulher gosta de calça skinny Aí eu intercalava a calça skinny com vestido longo Eu sempre intercalava Eu nunca usava a semana toda a calça jeans Eu sei que tem determinados ambientes de trabalho que tem uniforme E é calça jeans todos os dias Mas se você pode evitar, né? Se o seu trabalho não for uma regra de usar calça jeans todos os dias Intercala com vestido longo Era o que eu fazia Eu intercalava com vestido longo Às vezes com uma calça jeans um pouco mais larga Não usava a calça jeans justa todos os dias Então é bom você intercalar para você deixar a sua área íntima mais arejada Até porque a calça jeans aumenta o risco de infecções Muitas mulheres têm candidíase por conta da calça jeans E ela também pode causar problemas na circulação das pernas Porque a calça jeans, mais a skinny, que é aquela calça justa e apertada Ela vai aquecer a nossa região íntima e vai aumentar a transpiração Então, nesses dias de isolamento, o nosso corpo está agradecendo isso também, gente Vocês estão, com certeza, vocês estão tendo uma reação diferente no corpo de vocês Então, quando tudo voltar ao normal, não use calça jeans justa, apertada, todos os dias Porque não faz bem Óbvio que a gente ama calça jeans, né? Combina com diversos looks E calça jeans nunca sai de moda Mas se você pode intercalar com os dias É interessante, é importante até para o nosso corpo Eu vou até ler um trecho aqui do site do Bem-Estar Eu vou deixar o link aqui para vocês comprovar Lembrando, gente, que eu não sou nenhuma médica, eu não sou ginecologista Mas essas eram as dicas que a minha ginecologista dava Então eu resolvi passar isso para vocês Porque isso é interessante, eu acho que a maioria das mulheres sabem disso E eu vou deixar todos os links aqui para vocês tirarem as dúvidas E vocês podem tirar dúvidas com o ginecologista de vocês também A calça skinny, apesar de deixar o corpo esguio, é uma inimiga da circulação sanguínea A falta de meabilidade do tecido pode causar inchaço e formar vinco chamado de garrote Que impedem a circulação atrás dos joelhos, virilhas e coxas Além disso, a falta de oxigenação no sangue também é a causa de celulites e varizes Olha isso, e eu tenho muita variza Atrás, então, celulite nem se fala, né? Mas não são coisas que me incomodam muito, não Uma dica para quem não quer abrir mão da calça justa é usar calça tipo leg Que faz uma pressão anatômica regular, sem formar vincos, nem aner de compreensão E é uma ótima ideia também para usar dentro de casa E sem falar do sutiã, os nossos seios estão agradecendo nessa quarentena Eu quase não estou usando sutiã, só estou usando sutiã para gravar para vocês Como eu falei para vocês no início, eu estou usando muito vestido Vestido larguinho de ficar em casa, então os vestidos eu estou usando sem sutiã Estou usando muito short larguinho, saia larguinha Qual é a mulher que não gosta do uso de sutiã? Eu adoro usar sutiã, gente, porque ele deixa tudo no lugar Tudo direitinho Mas o excesso do uso de sutiã não faz bem para o nosso corpo Porque o uso diariamente do sutiã faz o seio ceder E sem o uso do sutiã, ele ajuda a manter a forma natural dos nossos seios Então, gente, evite... Ui, o que foi isso? Ai, caramba, caiu alguma coisa aqui Foi um nê Então, se você puder, evite o uso de sutiã todo dia em casa Quero deixar claro aqui também que é muito bom você pegar um dia ou dois dias Enfim, e se maquiar, se vestir bem Almoça ou janta com a sua família em um outro cômodo E me acompanha no Instagram, viu? Que eu estou fazendo para vocês vídeos de quarentena E um dos vídeos que eu postei é que eu jantei fora, mas eu não jantei fora Eu até fiz uma sátira na postagem O que nós fizemos aqui em casa? Para sair da rotina, nós montamos a mesa na varanda Eu sei que nem todo mundo tem varanda Mas você pode almoçar ou jantar em outro cômodo Sem ser a cozinha, sem ser a sala Para você mudar, para não cair na rotina, para não ficar amassante Então você pega esse dia e se arruma Foi o que nós fizemos Eu passei maquiagem, coloquei vestido, fiz o cabelo Enfim, gente, há diversas maneiras para a gente mudar essa rotina de quarentena Para a gente não ficar com baixa autoestima Então se vocês podem, façam isso Pega um dia, um final de semana Se arruma, se maquia Para você, para você se sentir bem consigo mesma Sem falar nos nossos pés Eu estou usando chinelo direto Meu pé está agradecendo Mas também, quando usar um sapato alto depois Os pés de todo mundo irão sentir Tanto o sapato alto, quanto a calça jeans Quanto o uso de sutiã todos os dias Por isso que os médicos recomendam Que no final de semana Porque nem todo mundo trabalha no final de semana Eu sei que tem muita gente ainda que trabalha no final de semana Mas quem não trabalha no final de semana Para usar roupas confortáveis em casa Para não ter esse tipo de problema na parte íntima Mas eu vou deixar aqui no box da descrição Todas as fontes que eu consultei Para vocês conferirem E qualquer dúvida vocês tiram com o ginecologista de vocês Mas o ideal é usar roupas super confortáveis em casa Moletom Saia, short larguinho Pijama De preferência algodão Porque é um tecido confortável E é um tecido que não costuma dar alergia nas pessoas Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de clicar em gostei Que vai me ajudar bastante Compartilhe o vídeo com as amigas Para todo mundo saber dessas dicas Para todo mundo acompanhar essas dicas Inscreva-se aqui no canal Quem ainda não é inscrito Um grande beijo E até o próximo vídeo